A CIDADE NO BRASIL Não que haja algum problema em divertir crianças, não, nada disso. É que elas não largam do meu pé. É, e também na minha cabeça, no meu rabo, enfim. Mas o problema com elas mesmo é quando resolvem botar pra fora o que estão sentindo. Ah, e claro, suas demonstrações de carinho. Foi quando eu decidi procurar alguma ajuda. Que no meu caso... veio desse cara. E quando eu achei que minha vida não podia mais piorar... NÃO! Eu me transformei num monstro! Lino, breve nos cinemas